Verificar-se um filhote da raça Netherland é padrão show ou é padrão pet? É o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Pessoal, quem ainda não me conhece, meu nome é Flávio, sou proprietário da cabanha Coelho Bonito, aqui da cidade de Goaíba, no estado do Rio Grande do Sul. Certinho? Gente, pergunta que eu recebo direto. Temos vídeo já no canal sobre esse assunto. Mas o pessoal me manda direto, Flávio, eu recebo fotos, olha só, estou comprando esse coelhinho, me diz aí para mim. Gente, fica até ruim a gente opinar, a gente falar de coelhinhos, de outros, coelhares, de outros criatórios. Então por isso que a gente tem aqui o canal para você analisar e fazer as suas próprias análises e chegar às suas próprias conclusões. Então hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Eu trouxe dois filhotes aqui que são irmãos e já estão com 30 dias. Esse branquinho aqui, machinho, né? E mais o outro irmãozinho dele que eu vou botar aqui daqui a pouquinho para vocês verem. Né? Gente, esse é um assunto super recorrente aqui no canal. O pessoal pergunta para mim, pergunta, pergunta. Primeiro lugar, a gente tem que ter em mente uma coisa, gente. Para um coelhinho ter a chance dele ser padrão show na fase adulta, ele tem que ter genética para isso. Tem que ter genética para isso. Senão não adianta, é ilusão a gente pensar assim, não, tem lá um criatório que está cruzando. E, gente, tem que ter genética de show na sua linhagem. Não, não, não adianta. A gente até pode fazer ali um, comparar e ver assim, ah, mas parece que tem um ali que tem a orelhinha menor. Característica assim. Se não tem genética para isso, ele não vai ser. Vai crescer, vai ficar um coelhinho padrão pet. Né? Então, assim, amigos. A gente tem que pegar e tem que... Quando for adquirir um coelhinho, né? Adquirir de um coelhado sério, um coelhado responsável. Coelhinho que tenha procedência, tenha genética, né? Até quando eu falo procedência, eu quero falar o seguinte, eu estou falando procedência é de onde é que esse coelhinho está vindo. Né? Para saber se... Para ter chance de ser um coelhinho show. Olha só, eu estou com esse filhotinho aqui e agora eu vou pegar o irmãozinho dele de ninhada. Tá bom? O irmãozinho dele da ninhada dele. Nasceram dois. Aqui. O pai é show e a mãe é pet. Padrão pet. Tá certo? Olha só esse coelhinho, gente. Já dá para ver, ó. Orelha bem curtinha. Até a postura dele, ele é um coelhinho pequenininho. Bem compacto. Tá? E agora eu vou pegar aqui... O irmãozinho dele. Olha só que o irmãozinho dele já é maior. Maior. Maior que ele. Tentar botar um do ladinho do outro, que filhotinho é sempre aquela coisa. Olha só. Juntinho aqui. Pertinho. E olha só. O irmãozinho já é maior. Tem as orelhinhas maiores. É até um pouquinho mais picudinho, ó. Mas é um coelhinho pet que tem bastante genética. Por isso que eu quero dizer. Não é só o fato, né? Gente, chegamos a uma conclusão aqui. Que esse coelhinho é promissor. Olha só o que eu vou dizer. É promissor. Quando estiver na fase adulta, ser um coelhinho padrão show. Tá? O outro. E esse coelhinho aqui, ele já é promissor a ser um pet. Se você tá, por exemplo, negociando, querendo comprar, adquirir um coelhinho aí na sua região, né? Ah, mas o criador aqui, Flávio, não me deu garantia que o coelhinho vai ser show. Ele é um criador sério. Ele não pode te dar essa garantia. Ele tem que falar o seguinte, ó. Que tem coelhinhos que são promissores a ser show na fase adulta. Que é o caso aqui. Se o cliente hoje viesse procurar sem Flávio, o que tu me indica? Digo, ó. Esse aqui é promissor a ser show. E esse é promissor a ser pet. É isso que a gente vai estar indicando, entendeu, pessoal? Porque que nem tem acreditado, ó, ninguém tem bola de cristal. A gente faz uma avaliação. Olha aqui. A gente faz uma avaliação, né? A gente faz uma avaliação e diz que esse é promissor e esse é promissor a ser show. E esse possivelmente vai ser um coelhinho padrão pet. Tá, gente? Irmãos de ninhada. Irmãos da mesma ninhada. Ah, mas talvez alguém possa perguntar assim, ó. Flávio, mas qual é o melhor pra mim ter dentro de casa, criar como um coelhinho de estimação? Gente, qualquer um dos dois. A diferença é mínima. Mínima. E a questão de comportamento, coisa assim, não vai interferir em nada. Você quer ter um coelhinho dentro de casa, como um coelhinho de estimação, não vai interferir em nada na sua escolha. Tanto esse como esse. É uma questão de gosto, né? Aqui é cheio de estilo, né? Cheio de estilo. O oelhinho super promissor a ser um show na fase adulta. O oelhinho promissor a ser pet também na fase adulta. Ambos podem ser muito amados e vão trazer muito amor, vão trazer muito carinho aí pro lar de vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilham com seus amigos, indiquem a gente. Se inscrevam no canal, vocês vão estar nos incentivando a gravar mais vídeos e estar ajudando mais pessoas aí mundo afora. Tá bom?